Fala galera, eu sou o Natsuke e hoje vamos dar continuidade aqui em Plague Tale Innocence. É... Cara, o último vídeo demorou duas horas, mas pelo menos a gente conseguiu pegar tudo. Novamente vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá tudo completinho, tudo bonitinho. Eu não sei se eu devo continuar fazendo isso, esse negócio de ficar explorando cada cantinho pra pegar tudo. Agora a gente tá na fase que o nosso lar... Vou sair por aqui, vou mostrar que vou entrar por aqui, vou mostrar aqui... O que que eu falei pra mostrar de vez? Acho que é pra mostrar. Pra mostrar que eu não iniciei o jogo aqui antes. Pra ver se tá exatamente onde a gente parou. Do último vídeo. Eu queria reforçar uma parada pra vocês, que eu já tinha dito alguns vídeos atrás. Ah, deixa eu ver se tem historinha. É, tem historinha. Ah, tem, ela vai... vai aparecer ela deitada na cama, é o pauzinho vídeo. Certo. Hum... 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 Você... Não, ele tá dormindo ainda. Não, ele tá dormindo ainda. Sim, eu encontrei muitas e muitas e muitas coisas. Venha e veja, eu realmente gostei deles. Ai, não aguenta aí, coleguinha. Acabei de eu levantar da cama. Vamos lá, vamos lá. O que é aquele som? É o Lucas. Seguei-me. Você vai ver. Certo. Ah, isso vai me encerrar. Talvez. Tá, dá uma aguenta aí, eu quero olhar tudo. Ó, já peguei um bagulhinho aqui que eu queria. Eu nunca vou pular do... Do que o jogo pede. O jogo pede pra mim um lado, eu vou pular do contrário pra poder eu coletar recurso, procurar os secrets no caso desse game que são curiosidades, presentes e herbário. Eu não reparei quantos tinham, eu botei lá, esqueci de ver. Opa, uma mesa. Calma aí, deixa eu ver se tem mais recursos, que eu já vou na mesa com todos os recursos para fazer o que eu tiver que fazer. Ai, meu Deus. Hugo tava longe. Ah, tá ali. Cara, eu não vi qual é a missão. Se o nome da missão é pra seguir o Hugo... Então eu poderia ir por ali, eu poderia descer aqui, eu poderia ir pra lá. Meu Milder tem que querer achar o caminho certo. Tá, o boneco já não corre de novo. O meu shift tá travado, o jogo não quer deixar eu correr. Então eu vou ter que ir caminhando mesmo nessa lentidão. Aqui, é isso aqui que é o melhor do melhor. E os que sobraram, que é esse aqui e os dois daqui de cima, eu prefiro fazer esse aqui de baixo. Porque se alguém conseguir me ver, eu vou correr pra algum canto. E a corrida vai fazer... Não é que vai fazer, é que ela vai... Como é que é? E se eu preciso de mais uma ferramenta... Ué, mas não tá dizendo nada. Correr e esquivar, faz menos bagulho. Isso aqui vai ser... Mesmo quando estiver correndo, vai... Ser mais difícil dos caras me detectarem, digamos isso. É isso aí mesmo, na verdade. Vamos botar isso aqui logo, que é isso aqui mesmo que eu quero. Não é ruim. Não é ruim de tudo. Outro pé de quatro couro eu tenho um. Pede nove tecidos eu tenho zero. Pede dezoito... De um bagulho ali que eu não sei o que que é, mas... Eu só tenho três. É... Que bom, essa parada que pede dezoito aqui eu acho bastante. Eu tenho que ver o que que eu tô gastando pra quando eu paro de gastar. Ahn... Melhorias... Isso aqui, ó... Coides... Ó... Faltam quatro presentes. Cara, falta muito herbário, cara. Vai ter fases que não vai ter presente, então. E tem muito herbário. Vamos dizer que cada fase tem um herbário. Cara, olha só quantos tá faltando ainda. Todas as fases... Cada uma fase tá dando um presente. Todas elas já terão presente até agora. Só tá faltando quatro fases. Quer dizer, quatro fases não, quatro presentes. Curiosidade, beleza. De dois em dois. É mesmo assim, acho que também tem pouco ainda. Tem que ter que ter mais fases. Deve ter fases que não vai me dar alguma coisa. Ahn... Calma aí, Hugo. Digamos que você seja o objetivo, porque eu não prestei atenção no início. Então eu vou por aqui e depois eu vou na corte. Eu vou por aqui e depois eu vou na corte. Ai, eu não consigo ir sem ele. Tá, então aqui é a parte do jogo. O boneco não corre, gente. Eu posso vir aqui pra baixo? Também não. Quer dizer, eu posso vir, mas não posso abrir a porta. Tem que pegar uma planta ali, ou já um herbário, alguma coisa assim. Ó, aqui eu posso vir. O caminho que a gente limpou. Durante o dia fica maneiro lá. Cara, gostei desse lugar, amor. Eu posso ir. Tá, moça. Dá um vento. Ele não vai derreter, ele não vai sumir. Tá de dia, não vai ter rato. Cara, aqui não tem nada e não tem como abrir a porta. Ou seja, o objetivo é só o U mesmo. Como fazer nada nesse início. É verdade. Tá ficando tudo guardado aqui, ó. Tudo que eu peguei até agora. Maneiro. Então aqui realmente vai ser a minha nova casa. Barulho. Ó, já pegamos a primeira curiosidade do game. Eu não sei quantas vão ter nessa fase. Eu tinha que ir prestar atenção no início lá e não prestei. Só mostrei o negócio pra vocês, mas eu mostrei sem prestar atenção. Se quiserem dar uma lida, dei uma lida aí. Deixa eu ver se ele apareceu aqui, ó. Ah, ele não apareceu. E aí? Era pra aparecer. Ou é só presente? É só presente que aparece ali. Nosso presente que aparece aqui. Ahn... E como subir mais? Não prestei atenção. Não. Vamos, guicho! Cara de carrapicho. Bom... Se o objetivo do jogo é lá em cima e eu não posso ir porque o Hugo tá... Não, tá junto? Então eu vou vir por aqui. Onde você está indo? Está tudo bem. Você pode vir. O que é isso? E ele começou a me seguir. Ai meu Deus. Então vamos voltar aqui atrás, Hugo. Hugo! Tá, então eu não vou lá embaixo não. Porque se eu for lá embaixo e for parte do game... Lucas! Ah, aí você está. Não dorme bem? Não um rinco. Essa laboratória está em forma ruim. Mas isso me inspirou. Eu estou no brinco de completar o grande trabalho. E você... Você pode me ajudar. Oh, sim, sim. O que temos que fazer? Amesia, eu preciso do fio da mesa da esquerda. Ah, tudo bem. Eu sou eu, eu sou eu. O que eu posso fazer? Nós precisamos de luz para o último passo. Hugo, vá pegar uma canela. Eu posso fazer isso? Tá, então eu posso lá embaixo. Porque o objetivo está aqui no momento. De ajudar ele... Fazer as tretinhas. Ele falou que eu vou pegar uma parada ali à esquerda. Só que eu estou olhando aqui... E como eu disse, eu quero pegar recurso, maluco. Tá, dá ruim, tá aí. Ah, o buraco está mais lento do que antes. Não vou... Não vou fazer lá ainda não. Ele está funcionando muito devagar. Talvez o Laurentius também. Oh, eu... Isso deve ser. Enfimou no bolso aí para você entregar ele ali. Couro. Não estou vendo mais nada. Além disso aqui. É que eu preciso de dezoito. É que eu preciso de dezoito. Não acho nada, eu acho. Não aguento que a última vez que eu entreguei para você surgiu um monte de rato e eu me fudi para pegar os outros loots. Eu vou pegar os outros itens. Deixa eu coletar tudo aqui para pegar. Deixa eu coletar tudo aqui para pegar. Salito, enxofre... Eu acho que não tem mais nada não. Acho que não tem mais nada não. É isso. Acho que isso aqui não estava aqui não, hein. Quando eu passei o olhei aqui, hein. E outro frasco desse por aqui, se ele pedir, eu quero ver ele brotar. Aqui. Aqui. Boa. Então... O anjo da terra. O pinnado da alquimia. O elixir. Hugo... Uau! O grande trabalho! É... Não deveria fazer isso. Não importa, Lucas. Talvez nós... Devemos deixar você restar, certo, Hugo? Bem feito, Lucas. Você é um sorcerer. Amicia! Venha! Eu venho! Ah, ele veio. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ah, ele soltou minha mão. Pô, esse moleque não se decide, vamos ficar trancando o seu caminho. Pronto. Por favor, você viu a Meli? Não. Ah... Ela está... Talvez ela já está vindo. Oh, não. Eu queria dizer adeus a ela. Caraca, ela foi mesmo? Pra onde você está indo, moleque? Aí é o lugar que eu queria ir, né? Que eu não podia ir, porque... Por que esse aqui foi o objetivo? Ai, Meli... Cara, tomara que o objetivo não seja aqui, porque tem coisa lá embaixo e eu estou com medo de... Ah... Ah... Ah, já comecei a pensar que isso aqui fazia parte do objetivo, já é voltar lá pra baixo. Ahn... Crisol alquímico. Como sempre, dá uma pausa aí, dêem uma lida se quiserem, porque... Provavelmente esse vídeo já fica grande que nem o último. Cara, eu estou com medo de avançar. Ai, a gente não avança aí do castelo, não. Não, não. Ah, ela andou sozinha. Vamos, Amicia. Vamos todos fazemos. Uau. Tá com divertido, você? Eu estou com certeza que as Inquisição estão, também. Meli, nós achávamos que você já estivesse, né? Vamos lá. Vamos falar. Cara, eu vou olhar lá embaixo. Cara, vai dar ruim Eu vou conversar com ela Vai acontecer alguma treta Eu vou perder o que tiver lá pra baixo O problema é que toda vez que eu chego lá embaixo O Hugo pega a mão dela Dá a entender que lá embaixo também é um caminho Que pode ser da fase Ó, se eu conversar com ela Aqui aparentemente não tem caminho pra sair Ali tá cercado Não tem como descer por aqui, eu acho Vamos ver o que ela quer Fala, moça Você ouviu o que eu ouviu Esses Inquisition dogs Tocam ele para a Bastion Eu sei onde olhar Eu vou encontrar ele Amicia, olhe! Escute Com Hugo Não parece fácil, mas acredite É vale Ele vai salvar você Eles sempre acabam nos salvar Mesmo se, você sabe Brasileiros Às vezes você só quer matar eles O símbolo é Amicia Eu acredito em você Eu acredito em você De qualquer forma Não se deixe sem dizer adeus Como se fosse meu estilo Amicia, por favor, vire Sim, Hugo O que encontrou? Ah, vai A ver, tem o barrilho Que? Eu apertei ele no barril E pegou o livro Foi muito sem querer, cara Uma nó da linguagem dos pássaros Ah, então já peguei tudo Ah, não, falta herbário Se é que tem herbário Caraca, já peguei Cara, tá tudo um perto do outro Presente Os dois itens Faltei herbário Cara, ou a fase vai ser muito pequena Ou sei lá Cara, eu não Cara Eu não ia olhar atrás dela nunca Eu ia pegar o barril E pegou o bagulho, cara Tá louco Tô apertando aí Que nem trouxa Lá vai moleque Corre de novo Expressione o símbolo No salão principal Oi, moça Tudo bem É bonita, hein, cara Mas eu prefiro a minha carinha E como pular por aqui? Entendeu? Meu personagem continua Sem saber correr Ela esquece aqui a corrida Ela esquece como é que corre Cara, foi muito Ah, eu não posso Eu não posso ficar jogando Prague em mim, não Falar que é muito fácil Coleta Ai, eu quero olhar lá embaixo Hugo Sigo o Hugo Cara, parei de fazer o objetivo Vamos lá embaixo Eu quero ver o que tem pra cá Tá falando pra seguir o Hugo E se o Hugo me seguir Também serve, né? Ai, meu Deus Eu tô com medo De fazer o objetivo Do jogo sem querer E tá muito escuro Mesmo sendo de dia Pode ter rápido É que tá com muito Cara, acho que faz parte Do jogo, cara Que eu tenho que vir pra cá Tá ficando muito escuro Esse mosquito Tô aproveitando Pra me morder aqui Oh, um grave Olha, de tanto que não tem rato Eu não sei Ah, caraca Tá O Hugo tá Tá mandando mensagem Como se ele estivesse aqui Do meu lado Só que ele tá lá em cima Tá, não tem nada Aqui embaixo Aí eu vou coletar alguma coisa Que Que tá escondida aqui Igual tava o livro Lá atrás do barril Tá, não tem nada aqui Perdi só meu tempo Ela continua sem saber correr Vou ter que ir caminhando Até o Hugo de novo Meu Deus, cara Gente, eu queria só reforçar O que eu tinha dito Alguns vídeos atrás aí Que eu esqueci de avisar isso É que Eu sempre 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 Desde sempre Qualquer jogo Que tenha curiosidade No caso É segredo que eu queria falar Mas no caso Desse jogo aqui É curiosidade Qualquer jogo Que tenha segredo Alguma coisa Um colecionável Pra pegar Eu acabo perdendo Muito tempo Coletando Procurando É Eu faço isso Desde antes de começar Gravar pro YouTube Então Aqui na gravação Eu acabo Cara, ele foi pra onde? Ele foi pra lá, né? Ah, ele foi pra cá Então Eu sempre Acabo perdendo Muito tempo Coletando isso Eu não sei se isso Fica legal pra vídeo Ah, em nenhum vídeo aí Eu mandei uma Eu passei uma informação Pra vocês Que se Tá, calma aí Vamos ver o estarinho Brincando com o borboleta Ué, ele tem um também Ah, tá Você quer dar pra ele Amicia? Maneirinho Eu me desculpe Eu estou mal Não, não, não O pescoço dele Estava assim antes? Escute Nós vamos encontrar Uma forma de curar você E E tem o Lucas e Meli Agora, você sabe? Lucas Vamos ver as flores Parece que alguém Está tendo um bom tempo É muito maior Sim A macula está Estava por sua blood Os livros dizem Que há diversos Em processo E no caso O cario pode ser perdido O que é? O que é? O que é? O que é? O que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando em um complexo elixir que permitia ele ter tempo de preparação. que permitia ele ter tempo para preparar. E você sabe como fazer isso? Não tenho o conhecimento, mas o trabalho foi inspirado por um livro forbidden, o Sanguinis Itinera. Então, talvez, com o livro... Eu não tenho medo. O Sanguinis Itinera é perigoso. Ele é fechado, junto com outros trabalhos, na sala de universitária. Só chegar lá seria impossível. Suicidal, mesmo. Normalmente, sim. Mas se nós assumirmos o caos atualmente, nós talvez possamos a chance. Eu sei o lugar. É na cidade, não longe de onde eles guardam meu irmão. Se você está pronto para tomar esse risco, eu posso ajudar você a chegar. Obrigado. Eu vou pegar minhas casas. Me encontrei dentro quando quiser. Nesse caso, você vai precisar de equipamento. Eu vou pegar ele pronto. Hugo? Eu estou muito desculpa. Eu preciso ir embora. Não se preocupe. Eu vou ficar com o Lucas. Bom. Eu vou voltar em breve. Agora minha missão vai ser sem o Lucas. Quer dizer, sem o Hugo. É, sem o Lucas também, né? É, não literalmente. Ah! O que você encontrou? Aqui. É o São João. Oh. Ele vai proteger você quando você vai para a cidade. Deve ser uma coisa poderosa. Sim. É uma flor muito boa. Parece boa em você. Obrigada. Caraca, eu peguei tudo no início do game. Posso fazer esse mapa muito mais rápido agora. Só que eu não sei quantos são, né? Eu não olhei lá. De repente pode ter mais uma curiosidade ou mais um presente. Eu não prestei atenção. Agora me fez. Só faltou isso para saber se eu devo rushar o game agora ou não. Eu tenho que ir para o salão principal. Mas deixa eu olhar aqui embaixo agora. Não dá ainda. Aqui era o lugar que eu fui também e não tinha nada. Era a menina que estava ali em cima. Eu acredito que não tem como criar nada que eu queira. Ela está aqui para eu passar com ela. Olha o livro ali. Esse livro já estava ali. Lá embaixo tem o porão. Tem a sala dos alquimistas lá onde o Lucas estava. Ah, eu já peguei tudo já. Não vou ficar arriscando não. Arriscando. Ok, vamos lá. Aqui. E uma última coisa. Larenti me disse uma vez que há rosas escatadas ao caminho para o bolo. Então, mantenha os olhos abertos. Rosas. Ok, nós vamos. A mesma coisa que eu tenho que marcar. Vai ter rosas no meio do caminho. Já acabou o capítulo? Que isso, cara? Como assim? Eu nem joguei. Gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Isso aqui vai ser o capítulo mais curto de todos. Foi coisa de 24 minutos aí. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade nessa historinha aí. E eu acabei esquecendo de passar a informação para vocês, né? Está na descrição do vídeo. Então, é isso. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.